E todos vão me parar aqui, moleque, viu? Adrão, Adrão! Entra, 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 entra! Entra, entra! Porra! Tá na foda hoje, meu irmão! Hoje tá foda! Vai pro caralho! Acho que não tem outra não, pô! Tem outra não? Não! Pô, João! Inverte com o Jairo! Lá, 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 lá! Vai, Bias! Ah, vai ficar aí! Lá, mole, calça ali! Faz aí! Faz aí! Vai, vai, vai! Não vou não, mano! Tô com medo de piorar o tornozelo! Vamo! Aaaaaah! Tão certo, tão certo! Ôh, ôh! Vem! Lavo, leva! Demorou! Ladrão, ladrão, nega o torno! Demorou, demorou! Demorou, demorou, demorou! Valeu, 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 valeu! Tô acertando tudo hoje, caralho, tá foda! Três passos, três gols! Caiu, caiu, caiu! Bolão, garoto! Valeu, valeu, branco! Cinta a bola, cinta a bola, cinta a bola! Bolão, moleque, bolão! Cinta a bola ali em frente! Vem, vem, amarelo! Vem, amarelo! Vem, amarelo! Três, ó! Três, ó! Três, ó! Três, ó! Três, ó! Valeu, garoto! É de cinco, né? Dois, dois, três! Não vai, não! Tchau, tchau, tchau!